Só vê só as luzinhas do órgão e essa lanterninha eu trouxe dele lá de São Paulo, que eu morava na barraca, né? E isso que eu monhava a minha casa de barraca. Não, eu tinha alugado uma casa de concreto, normal, né, casa. Aí depois, aí eu fui morando, aí eu morava na barraca, né? Aí, ó, babado. Babado, hein? Ó que da hora, só vê só a luzinha. E tá de dia, hein? Até que assim, nem bem se... Esse... Essa manhã tem... Deixa eu precisar dar aqui uma coisa aqui, vamos ver. Olha, agora só as luzes do órgão. Nem dá pra ver os teclas.